Praia Você tá pintando? Tô pintando Eu falei praia, é isso? Isso E escolhi uma cor Isso E você tá pintando? Tô pintando o quadro que você falou É Ai que deliciosa Aí você vai fazendo de cabeça Vou criando tudo na hora uma atrás da outra Mas são quadros parecidos um com o outro? Não Todos diferentes Como tá ali ó Todos diferentes? Um diferente do outro Depois eu vou mostrar a sua obra ali Vou pegar aqui Isso aqui Pegou ali, pegou a tinta Que cor que é essa você pegou? Essa é preta Pegou preto Vou fazer um detalhe aqui ó Qual que é a cor que você mais usa? Eu uso mais o... Esse amarelo e limão aqui ó E o... E o branco Ele também Nenê dedo mágico Nenê dedo mágico Cerâmica. A primeira vez que eu pintei essa técnica aqui foi em 1998 e hoje você vende por quanto cada quadro? Estou vendo a R$3,00 a peça ou R$3,00 por R$50,00. Mas aqui em Morretos você tem muita gente para comprar com o quadro agora? Graças a Deus é a única cidade do sul do Brasil que eu encontrei para poder sobreviver e tratar da minha família. Você tem dois filhos com essa arte? Só com isso. Só com essa arte? Não estou mostrando o quadro ainda, está ficando bonito? Pode dar uma olhada. Não, não vou olhar ainda, quero mostrar só no final. Quando você fala que está pronto eu mostro. Onde você aprendeu reflexão?